Eu vou buscar a roupa, é aqui, ó, ó. Não, não tira a roupa, não. Não, não, eu ia fazer uma, uma pouco. Você ia fazer o quê? Peraí, deixa eu baixar o som da TV. Senão vocês não vão ouvir. Eu tô ouvindo sobre os filmes, pra saber o Oscar. Agora eu vim fazer filme com a minha, minha deusa. Quem é minha deusa? Sou eu. Você sabe que é você, né? É. É, eu que te chamo de minha diva, minha deusa, minha princesa, amor da minha vida. É, você é o amor da minha vida. Eu sou da tua mãe, da tua vinda. Eu, por quê que, por quê que você vai fazer? Eu só faço isso e gringo, e gordeiro sem nada. É o gordeiro sem nada? Não, é o gordeiro com tudo. Você é o amor da minha vida. É, senta ali, vamos sentar. Senta aí, amor da minha vida. O que significa que aquele cara não tá no melhor lugar? É, mamãe, eu tô vendo... Ai, gente, minha coluna tá acabada. Ela botou um coquinho de coco na cara da dona Higene e botou o tetinho do Téu. É, do Téu. Do Téu. Do Téu. Aí, eu disse assim, eu vesti em São João pra poder ficar na casa. Mãe, ontem foi dia de São Jorge. É. É. Aí, ela disse assim, se não fosse São João, eu já tava lá onde o papai falava, e dizia pra mulher dele, mamãe, vamos ficar lá dentro com o papai pra ficar com nós. Eita, eita, mas que rolo, Jesus Cristo. Aí, eu vivi com ele, porque o rabo dele, mamãe, era grande. Era. Gente, essas histórias estão, aparentemente, né, que não tem nenhum sentido, mas tem. Tudo tem sentido, só que ela não consegue verbalizar as palavras que ela quer usar. Mas eu entendo o que ela quer dizer. É, quando ela conta as histórias, eu entendo algumas coisas assim. Não que sejam reais, mas tem um enredo. Só que ela não consegue... Ah, ele tá ligando com a carta. É. Mãe, ele tá ligando com ele, mamãe. Tá, tá. Eles estão falando sobre o Oscar. É. Ele faz, ó, ele foi pra cara e se ferrou todo. E quando chegou aqui, ele pegou, já tava tudo feito. Olha lá, Cláudia. Eu tô vendo. Ela tá dizendo que ele tá lá. Eu sei, mamãe. Mamãe, sabia que hoje é sábado? Eu sabia. Sabia? Sabia. E amanhã é o quê? Depois de sábado vem o quê? Sábado e domingo. Domingo, muito bem. Mamãe, quantos dedos tem aí na sua mão? 14. Nossa, você tem 14 dedos? Deixa eu ver. Aqui só tem 5. Porque eu fiz. O que você fez com os outros? Eu acertei. Hein? O que você fez com os outros dedos? Os olhos foram rapidamente. Aqui, ó. É, olha que... Eu empilhei todos os três, né? Você empilhou todos os três, né? Aqui, ó. É, eu tô vendo. Seu sapatinho é o meu, ó. Pois é. Francisquinha lavou o pé. Foi? Foi. Você não lavou? Francisquinha lava o pé. Lava porque quer. E eu faço na mão da mamãe e você não tira nada. Não tiro nada. Nada, 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 nada. Aqui em casa, a obrinha tem que ser aos pouquinhos. E ele ficou. Porque não pode ter muita coisa, muito movimento. Eu vou pintar agora as paredes. Mas tudo no meu tempo e no tempo da Francisquinha, pra não tumultuar o ambiente. Né, mamãe? Né, meu amor? A gente vem e faz... E de novo, o pai faz... Eita. Quebrou a língua. Eita, quebrou a língua. Ai! Mãe, as pessoas, seus fãs, adoram quando você dá essas gargalhadinhas. Vamos mandar um beijo pra Fortaleza? Vamos. Um beijo pra Fortaleza. Quem é? O bairro que ela morava era Aldeota. Acho que é isso. Não era Aldeota que você morava? É. E um beijo pra Juazeiro. Juazeiro de Padrecissa. Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza, bairro de Aldeota. E aquela pabrica é também pabricada. Elas estão por Fortaleza de Fortaleza por causa da igreja. É, foi por causa da igreja. Porque ela tem a igreja, porque a Nossa Senhora tinha dela. É, Nossa Senhora. E ela botou na dele. Na dele pra poder botar de novo pra ela, pra ele com ela. Ah, entendi. E a praia? Quem que foi? Quem que foi na praia? Foi ele que foi pra praia. Aí ele disse que não fez nada. Mas que se moça e faz a casinha de fogo pra não fazer mais a macia do fogo. Do fogo, foi, meu amor? Então tá bom. Então vamos dar tchau pro pessoal. Faz assim, ó. Bom sábado, pessoal. Gente, assistam o filme Meu Pai. Isso. Tá concorrendo ao Oscar, foi indicado. Aí, amanhã eu vou fazer uma live no Instagram, às oito e meia da noite. Vão lá. Vão assistir o que eu vou fazer com o psicólogo Ricardo Gusmão. E vou falar desse filme, tá? Meu Pai. Conta a história de uma pessoa que começa com Alzheimer. E a tua mãe? A minha mãe é a Francisquinha. E você pensa que eu vou gostar de alguma coisa? Vou, não? Não, porque eu sou mais porco do que muita gente tem aqui. É, mãe, mas você me ama? Amo. Amo. Aí eu digo pra você, não tem carença. Tá botando o pagão no cordão. Do Dodô, do Dodô, do Dodô, da mamãe, do papai, da Mariana, Ana e Gil. Olha o Duduaca. Eita, mas enrolou muito. Mas tudo bem, todo mundo, né? Fala minha família inteira. Agora manda um beijo, manda um beijo. Ó. Aqui, olha pra mim. Mua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.